Freedom Musical Aqui não é quantidade É qualidade Oh, Radiola Você está curtindo a Freedom Musical Aqui a sequência faz a diferença O canal Pedro Firmeza Pedro Firmeza Você está curtindo a Freedom Musical Aqui a sequência faz a diferença O canal Pedro Firmeza É qualidade E cumpra o Fala Essa é mais uma música Aqui a sequência faz a diferença Freedom Musical Freedom Musical Freedom Musical Freedom Musical Freedom Musical A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estava olhando por minha porta E eu vi você passando por 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 E eu vi você passando por